Oi meninas, meu nome é Fábio e eu vim aqui compartilhar com vocês como se faz para tirar a casca do alho bem rápido. Bom, eu tenho uma panela e eu peguei o alho e separei ele e agora eu vou fechar a panela, ok? E vou sacudir bem rápido, por mais ou menos um minuto. Bom meninas, esse é o resultado, depois de 45 segundos que eu sacudi o alho dentro da panela, ele ficou aí todo descascado e é bem prático, bem rápido, não demora tanto tempo. Tem uns que fica assim, mas a maioria fica bem limpinho. Só lava eles e conserva na geladeira, mais ou menos umas duas, três semanas você consegue conservar o alho assim. Fica a dica, obrigada. Eu também gosto de conservar o alho e guardar assim. Se você gostou, curta, obrigada.